Wilson Roupas é feito pra você que não abre mão das melhores marcas com os melhores preços, certo Cristiane? Com certeza! Nós vamos fazer uma promoção internos, né? 30% à vista! E tem diversos modelos pra você escolher, e este aqui, olha, eu achei sensacional! O tecido é muito bom, veste muito bem, custava quanto? De R$ 5,77 por R$ 403. Em 3 vezes de R$ 134,00 pra você, é claro, só podia ser aqui no Wilson Roupas. E tem diversas opções, né? Sim, camisa de manga longa, dudalina, individual, lacoste, aqui só as dudalina, né? E aqui individual, né? Aqui é as polos da individual, já chegando o verão pra usar, bermudinhas, camisa manga curta, sim. Os melhores preços pra você e as melhores marcas, claro, tem nome certo, Wilson Roupas, agora vem comigo. Feminino também tem diversas opções aqui, olha, pra você escolher, inclusive com promoção. Essa aqui, por exemplo? 50% de desconto, o tricôzinho da dudalina. A metade do preço, qual o endereço? Bauru Shopping, piso 1. E o telefone? 3223-4471. Wilson Roupas, aproveite.